Bolsonaro, nós não temos outro lado, mas nós temos ele. Então é com ele que nós temos que lutar do lado dele. Fala pessoal, olha eu aqui diretamente da Avenida Paulista e hoje eu quero saber como que os pavolistanos estão para essa eleição desse ano para prefeito. Quero saber deles quem é o melhor candidato a prefeito esse ano aqui de São Paulo. Então acompanha aí e vamos entrevistar aqui as pessoas. Vamos saber delas qual é o melhor candidato para São Paulo esse ano. Tamo junto, não esquece, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí. E você, na sua opinião, quem é o melhor candidato para prefeito em São Paulo esse ano? Comenta aí. Na opinião de vocês, quem é o melhor candidato a prefeito hoje aqui em São Paulo? Hoje em São Paulo? Então, se for ver bem nenhum dos dois, nem o Nunes nem o Marçal, mas eu faço o que Bolsonaro manda, eu vou votar no Nunes. Não é igual, tem isso aí. Nunes também? É. O pessoal aqui é Nunes, vamos entrevistar mais gente, vamos saber delas. Quem é o melhor candidato hoje para a prefeitura de São Paulo? Um dos dois é o melhor, né amigo? Vamos combinar. Quem é o melhor candidato para prefeito hoje aqui em São Paulo? Olha, apesar de votar em Minas, hoje eu vou dar minha opinião. O Nunes é um cara de centro, centro a gente não pode confiar nele, porque na mesma hora que está indo para a esquerda, está na direita, eles vão para onde que estão mais conveniente. O Boulos, sem comentários. Já o Marçal, é uma figura que surgiu agora, que se declara de direita, e até o momento eu acredito que seja a única opção que a gente tem para estar confiando a prefeitura de uma cidade tão grande como é São Paulo, tão grande e tão importante. Na sua opinião, é o Pablo Marçal? Sim, hoje eu, se eu votasse em São Paulo, daria meu voto de confiança para ele. Quem é o melhor candidato hoje para a prefeitura de São Paulo? É o Boulos, na minha opinião é o Boulos, que já vem com um trabalho que eu acompanhei da... Como é daquela mulher que foi prefeita? Marta Suplicy? Não, é a Erundina. Então, ele é o candidato da Erundina e eu acho que ele tem uma estratégia de trabalho mais voltada com a população mais pobre, eu acho. Na minha opinião, e o meu voto é dele. Quem é o melhor candidato para a prefeitura hoje em São Paulo? Quem é que está como prefeitura hoje em São Paulo? Quem está é o Boulos, o Nunes, o Pablo Marçal e a Taba Tamaral. Vixe, eu nunca nem vi, ainda não vi a cartilha de cada um para saber, eu não tenho uma opinião formada sobre. Quem é o melhor candidato para prefeito hoje aqui em São Paulo? Então, na minha concepção, eu acho que só sendo contra o Boulos já é o melhor candidato. Então, o meu melhor candidato para São Paulo, apesar de eu não ser, eu não sou paulista e nem moro aqui, mas acredito que o melhor candidato seria qualquer candidato que fosse da direita. Quem é o melhor para prefeito hoje aqui em São Paulo, o melhor candidato? Você pega ele aqui também? Nós somos de São Paulo aqui, nós estamos em Baruiri. Mas eu gosto do Pablo Marçal, o Pablo Marçal eu gosto dele. O Pablo Marçal hoje seria o candidato da direita, então? Sim, eu não voto aqui, mas eu gosto do perfil dele. E você? Qual a sua opinião? É o Marçal mesmo. Qual é o melhor candidato que a gente tem hoje? Marçal. Pablo Marçal? Claro, não tem outro. É. Não tem outro, o resto é lixo, lixo, lixo. Infelizmente é a verdade. Não tem outro. É que nem eu, não sou Bolsonaro, eu sou patriota. Mas tem, numa guerra, até a moleta é uma arma. Tudo bem? Bolsonaro, nós não temos outra arma, nós temos ele. Então é com ele que nós temos que lutar do lado dele. Porque na guerra, guerra é guerra, né? Uma moleta pode ser uma arma. Quem é o melhor candidato hoje que tem pra São Paulo? Pra mim ninguém, pra mim nenhum. Ninguém? Não, pra mim não. Pra mim se fosse o Pablo Marçal. Se fosse votar seria o Pablo Marçal. Se fosse votar, o Pablo Marçal, se fosse votar, né? Mas não vai votar? Vou pensar bem direitinho, agora nos outros jamais, entendeu? Entendi. Nos outros jamais eu votaria. Agora, se eu votar, eu voto no Pablo Marçal. Se votar, vou pensar bem direitinho ainda. Eu sou o Marcos Inani, certo? Filiado ao Partido dos Trabalhadores, desde 83. E nós vamos ter uma eleição esse ano. E os dois que estão na frente é o Nunes e o Boulos. O Nunes, só pra vocês terem uma ideia, vocês não podem morrer mais, porque hoje tá muito mais caro morrer graças ao Nunes. O cemitério foi privatizado, a água foi privatizada. Jamais um pobre pode votar num prefeito como esse. Muito obrigado pela atenção. Na sua opinião, então, o melhor que tem pra São Paulo... O melhor é o Boulos. É lógico, bem mais preparado. Ok? Obrigado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aqui o canal é assim, é democracia. Todo mundo tem direito a ser ouvido. E a minha única obrigação que tenho é respeitar a opinião de todos. Por isso que eu respeito a opinião de todo mundo. Desse jeito, gostou? Deixa aquele seu like, se inscreve no canal e... Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.